Oh Caio, Jesus vem. Com certeza. Sobre a volta de Jesus, você acredita no pré-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo? Não sei, isso aí tudo foi inventado. Tudo foi inventado, Jesus não disse, olha... Ou pré-tribulacionismo. Creio no pré-tribulacionismo, porque como vocês são meus discípulos, antes que a grande tribulação chegue, eu vou arrebatar vocês, para vocês não sentirem dor. Que aí depois o bicho vai pegar. Isso é o que o pré-tribulacionismo... Ah, é? Sabe onde é que ele foi ensinar e inventado? Onde é que eles descobriram isso? Eles inventaram isso no ambiente pentecostal, nos Estados Unidos da América, que é um país que odeia sofrimento, dor, perrengue. Aonde tiver houve a dor, sofrimento, perrengue, Deus está ausente. Então claro que uma escatologia, aonde os crentes americanos não são deixados no mundo dos demais humanos, só podia ter sido inventado por pentecostal na América. Claro. Porque o africano não inventaria essas escatologias. Não. Já nasce no cacete. Já está se laçando. Ah, senhor, me ajuda a aguentar o perrengue. Isso aí também. E vai. É coisa de americano. Nem do Ceará também não. Inglês também não inventaria o negócio dele. Não inventaria não, cara. Não, já teve muita guerra, já sofreram muito, só comem batata, aquela vida frugal. Alemão pós-guerra. Não, alemão pós-guerra não, não inventaria isso de jeito nenhum. A gente tinha uma nação para reconstruir, muito trabalho a fazer, agora é refugiado a dessa para brigar. Não tem tempo para pré-tribulacionismo. 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 E o pós-tribulacionismo. Qual que é a pegada do pós-tribulacionismo? É, não, é vocês todos ficam, o pau vai cantar, vocês vão aguentar até o fim, como testemunho aqui no mundo. Aí isso aí funciona na área. É, e tem também um caminho médio. Ah, tem um médio. Do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus. Deixa Renan na presidência, só tira da linha sucessória. Isso. É, sabe qual é? É o mid-tribulacionismo. Ah, tem o mid. É. Vocês aguentam o pau, três anos e meio, que eles dizem também que a tribulação são sete anos. Ah, são sete anos. Também criaram nisso que Jesus nunca criou. Jesus não colocou. Não, Jesus não criou nada. Ele disse, não vos compete. Não vos compete. Não vos compete. Falou, falou. Falou, falou. Deixa isso pra lá. O resto de tudo é ficção. Sei, cara. Ficção. Vocês vivem de ficção. Quem deram a força do Spielberg, faria menos mal. É ficção da pior qualidade. E eles creem que isso foi a revelação de Deus pra malucos pentecostais americais. Então é Zé do Cachão. Aquela ficção foi. Aí o mid-tribulacionismo diz que você é no meio da tribulação, que a tribulação tem sete anos. Certo. Inventaram esse prazo também. Certo. Já é uma mistura de Daniel com Ezequiel. Eles vão pegando assim, juntando, juntando, fazendo aquela sistematização. Isso que chama sistematização. Sistematização. Então, nesse caso, a escatológica, que a escatologia escatoma as coisas concernentes às últimas horas, ao último tempo, aí eles vão montando isso no Velho e Novo Testamento, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e vão criando essas correntezinhas. Aí vão achando assim. E ensinam isso na escola dominical, lendo textos bíblicos. Como diz Tessalonicenses tal, confira agora com Ezequiel tal. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eles montam aí os bobinhos ali, que não leem o Novo Testamento, que não conhecem a história da igreja, que não sabem nada do Evangelho, compram esses livrinhos, engolem essas bostas e vivem atormentados. E ainda mais com essa coisa de que eu sou pré-tribulacionista. Gente, você é um idiota. Sou mid-tribulacionista. Eu sou um babaca. Eu sou pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista. Não, você é pós-inteligência. Você é um ente pós-sabedoria. Para com isso. A única coisa certa que você disse ali foi Jesus vem. Maraná. É só isso que o Novo Testamento diz. Parou isso. Jesus vem. E quando Jesus diz, é ruim demais. Quando Jesus diz, antes, depois disso, depois daquilo que a leitura de Mateus e Lucas e Marcos especialmente ensinou, antes dessas coisas, depois dessas coisas, isto e aquilo, a maioria nem vê que aquilo ali é uma sequência tão lata, tão absolutamente universal, que está acontecendo desde sempre. Só vai aumentando as intensidades. Agora, para quem quer ter uma sequência, escreve aí, Gabriel, se eu não estou enganado, descreve aí a volta de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Eu não sei se é essa a definição, mas você vai achar aí alguma coisa a respeito. Porque aqui no meu portal, tanto quanto em vídeo aqui no Papo de Graça, eu já li para vocês, por exemplo, o Evangelho de Lucas, botando ordem nas falas de Jesus, que ele vem falando uma coisa e de repente ele diz, antes, porém, destas. Deixa eu ver o que tem ali. O Evangelho serve inútil. Pode descer um pouco mais, Gabriel? Mais rápido, por favor. Não, não estou achando. É só sobre o Evangelho, é a volta de Jesus. No Evangelho de Lucas, onde eu boto uma ordem naquela quase cronologia do Evangelho de Lucas. depois dessas coisas, antes dessas coisas, é só arrumar ali, no meu portal aqui, vai ser fácil achar. Talvez eu até ache aqui, agora mesmo para você. Mas, abrem, meu filho. Isso, sai daí. Deixa eu ver. Lucas, volta do Filho do Homem. Filho do Homem. Deixa eu ver aqui. Genealogias falando, Lucas partiu, foi feito, não, não. Aí já, Lucas já entrou meu filho aqui também. Mas, enfim, você só escrever Filho do Homem e procurar pela sequência de Lucas. Deixa eu ver, só no Filho do Homem aqui. Filho do Homem. Aí, meu amigo, assim será a vinda do Filho do Homem. Você pode começar por essa aqui. Ah lá, tá lá, Caio. Aonde? E assim será a vinda. Ah, esse aí para eu ver se... Como é que é esse aí? Rápido. É vídeo? Deve ser, né? É que a internet que serve a eles ali dentro é ruim demais. É ruim demais. É ruim demais. Mas você, meu filho, vai encontrar isso aí. Inclusive, a ordem mínima que se pode acolher é aquela que está ali em Lucas, onde tem antes disso, depois disso, antes, porém, dessas coisas, ao final de... Eu botei ali, dei uma arrumadinha na sequência, para algumas pessoas compreenderem melhor. Mas não é uma cronologia exaustiva. É apenas aquilo que eu digo de... Chamo de o espiral crescente da história. Na realidade, a maioria de vocês precisava era fazer o meu curso do exclusivo, do Reconexões, onde eu explico tudo isso. E, enfim... Se pesquisassem também só aqui no portal, quase tudo já seria resolvido na cabeça. Isso aqui é a preguiça mata, moçada. Tem que fazer uma correriazinha também. A preguiça mata o pessoal. Fazer uma correria. É um negócio... É a geração mais preguiçosa que eu já encontrei na minha existência. Mas eu lembro quando eu comecei a te ouvir, que eu te vi por acidente. Acontece 200 vezes aqui. Assiste aquele cara lá. Eu gostei que você falou... Cara, eu fui no seu site, sim. Falei, pô, vê o que esse cara pensa. E fui, fiz correria. Poxa, não tem ninguém por quem eu tenha algum dia me interessado na minha vida. E não tem aí de saber o que era. É, ué. De verdade. Hoje está até muito mais fácil de te ver. Muito mais não. Hoje em dia é um estupro. Você tem um canal de YouTube completo, com tanto de coisa que você fala. Milhões de coisas. Meu Deus do céu. Ah, é demais. Essa geração é uma geração indespulpada. Não dá para o cara chegar e dizer, ah, eu não sabia. É ruim, hein? Não dá, cara. Não dá, não. Você só é um preguiçoso, indolente, procrastinador, do pior tipo. Porque eu tenho aí pessoas ateias, que se dizem ateus, que estão me lendo com uma avidez muito maior do que vocês. Que não saem daqui me perguntando todo dia, não entendendo nada e não fazendo a sua parte nunca. Para compreender melhor. Isso é que é trágico. VNVTV. O canal é você. VNVTV. 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 VNVTV.